Oi, gente, tudo bem? Então, como eu prometi, voltei para fazer um vídeo de comprinhas, um vídeo que eu nunca fiz no canal, mas eu quis fazer porque estou querendo mudar outros áreas, medidas novas, coisas novas na minha vida. Quem não assistiu sabe que eu tive uma semana muito complicada semana passada, que eu tive um probleminha com o pai do meu filho e eu fiquei muito chuteada e meu marido, meu atual marido, me levou para passear e eu comprei umas coisinhas e resolvi mostrar para vocês dessa vez. Eu sempre, sempre compro maquiagem, coisa, mas eu nunca abri a câmera para mostrar para vocês. Dessa vez eu estou fazendo isso, espero que vocês gostem. Não sei bem fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que é válido uma vez que é feita de coração. Então, é isso. Eu falei com vocês que eu ia comprar, ah, antes de qualquer coisa, tudo isso aqui foi comprado por mim mesma, nada é patrocinado. Quando for patrocinado, eu falo para vocês, tá, gente? Eu não gosto de bagaceira, eu não gosto de mentira. Quando for patrocinado, eu vou falar para vocês. Então, vamos começar. Eu falei com vocês que eu queria comprar mais coisa para foundation, né? Que é a base, quis comprar iluminador, pó. Então, é isso mesmo que eu estava precisando. E eu não comprei nada demais, nada caro, marcas extraordinárias. Eu tenho essas marcas quando eu as uso, quando me dá na teia. Às vezes eu estou querendo fazer uma comprinha básica ali, mas eu quero ir de iluminador da Estée Laudera, da MAC. Isso depende do dia e do estado de espírito, entendeu? Então, vocês não vão ver nada de marca aqui. Eu acho que eu não comprei nada de marca. Eu comprei tudo da Golden Rose, que é uma marcazinha, assim, mas não é nada, não é uma Chanel, né, gente? Então, vamos começar. Esse aqui é o pó mineral. Eu compro tudo mineral porque eu acho que dá um acabamento melhor, é mais fino, então, dá um acabamento melhor. Vou mostrar para vocês assim. Aqui é da Golden Rose, que é o número 2 e ele é bem acetinado, é, assim, ridicularmente acetinado. Vou mostrar o pó para vocês. Olha isso aqui. Isso aqui dá uma pérola, né? Eu acho que não vai dar para vocês verem, mas isso dá um efeito perolado na pele, que é maravilhoso. Não vai dar para vocês verem. Tudo que é mineral, a gente dá um efeito perolado, que é muito legal. Olha isso aqui. Essa coisa é muito boa. Então, da mesma marca eu comprei o iluminador. Eu gosto mais de iluminadores em creme líquidos, mas eu comprei esse, porque eu tenho dois líquidos, que eu vou mostrar para vocês depois. Eu comprei esse, que é também mineral terracota powder, que é isso aqui. Então, ele tem a parte do iluminador mais claro, que é essa parte aqui, e do iluminador mais escuro, né? Que é mais para cavar aqui. Então, eu vou fazer um swatch para vocês. Vamos ver se dá para ver. Isso. Esse ilumina a parte mais clara e esse é o mais escuro. Estão vendo a diferença? Tenho certeza que vocês sabem como usa isso, né, gente? Os canais de moda e beleza estão aí para isso. Mas eu acho fenomenal que você tem a parte mais clara e a parte mais escura, não só, também para um produto mineral. Muito mais sofisticado, eu acho. Vamos lá. A minha base é da Débora. Quem mora na Itália sabe, conhece essa marca. É uma marca italiana, que é muito, muito famosa na Itália e a gente encontra aqui na Turquia também. Débora é a vida. Eu amo a Débora. O nome parece assim meio, né? Débora. Não, mas é legal. É muito legal. E essa tem um liftzinho, que é bom, né? Depois dos 30, você passa e você já sente aquela puxadinha, tá, gente? Então, eu recomendo as coisas a Débora. Estão vendo, né? Débora Lift, que é a marca dos 30, para o pessoal que tem mais de 30 anos. Então, ela tem fator proteção solar 15 e eu faço isso aqui, ó. Eu coloco um pouquinho assim, dou uma mão. Depois que eu já cobri alguma coisa, eu dou mais uma esborrifada e cubro uma segunda vez. Então, um tantinho assim de produto dá para a minha pele, tá? Porque eu realmente não tenho muito problema com a minha pele. O que eu tenho mais é sarda e mancha, que eu não gosto, que eu tento cobrir às vezes, que eu realmente não gosto. Tem gente que gosta e eu não gosto, então eu uso bastante aqui assim. E, ó, que mais? Comprei também... Ai, gente, olha, tá tocando a prece. Mas, então, na cor Light 1, que é corretivo, né? Que eu tenho a pele mais clara e o corretivo sempre tem que ser mais claro do que o tom da sua pele. Principalmente, dependendo do que você está corrigindo, né? Isso aí, vocês vão no canal de beleza, gente. O meu canal não é de beleza. Então, esse aqui é em bastão. É bem cremoso, bem cremoso mesmo, mas não é líquido. Que é uma coisa que eu gosto porque ele cobre melhor, principalmente, as minhas sardinhas aqui, ó. Tá? Coisa que o líquido cobre muito legal. Também eu acho que o líquido é melhor para quando é aqui. E esse aqui eu gosto de passar mais aqui e aqui em cima. E esse é da Débora, de Milão, de novo. Eu sou fanzona da Débora, gente. Produto barato e de qualidade. Esse tipo, tudo deles tem muito pigmento, tem muita constância. É forte, é grossinho. Eu gosto demais. Procurem se tiver no Brasil. Eu vou fazer essa pesquisa para vocês para ver se tem no Brasil ou não. Vamos lá. Da Golden Rose eu também comprei, dessa vez, um bastão para esculpe. Que é para contornar o rosto. Então, eu comprei ele mais escurinho, assim, ó. Que é onde você passa, né? Do lado do nariz. Aí, dependendo do que, o que, o que, o que, o que. Onde você quer escurecer para tirar o foco, para diminuir, né? Então, se você quer afinar mais o seu nariz e tal. Então, é isso aqui. Eu gosto dos de bastão. Melhor do que o de líquido. Porque eu já falei com vocês, eu não sei fazer maquiagem direito. Eu não sou muito boa nisso. Então, eu não compro uma cor muito diferente da minha pele. Então, eu comprei esse aqui. Que é uma cor duas mais escura que a minha pele. No máximo. Eu não consigo fazer nada muito mais marcado. Porque eu não sou boa nisso. Basicamente. É isso. Eu, quando eu fui maquiada profissionalmente, gente. Que foi quando eu fiz o Miss Belo Horizonte. E meu casamento número um. E ir para fotos, né? Quando eu fiz o Miss. É. Na hora que eu olhava nisso, eu falei. Gente, o que é isso? Essa sou eu. Então, quando sabe se maquiar é outra coisa. Eu fico louca querendo saber maquiar. Mas eu não sei. O máximo que eu consigo fazer é isso aqui. É assim, o máximo. Estourando. É isso que eu consigo fazer. Eu comprei também. Isso é da Bourjois. E eu gostei muito do que é um eyeliner líquido. Eu gostei da pontinha dele. Olha aqui. A pontinha dele está muito fininha. Está bem legal. Então. E ele dura 16 horas. Diz aqui a capa, né? É um delineador líquido da Bourjois. Com uma pontinha. Super fininha. Que eu acho super legal. Que fica fácil pra se borrar. Eu acho. Eu acho mais fácil. E eu... Nossa. Vou deixar isso para depois. O que mais eu comprei? Eu ganhei isso aqui do Hasband. Que gracinha. Porque eu estou usando agora. Eu não gosto muito. Eu já falei com vocês. Eu não gosto muito de lip gloss. Mas eu achei isso aqui maravilhoso. Que ele dá um brilho. Fenomenal. Que é da Mavi Lips. Que é uma loja de jeans. É uma loja jeans turca. Que também está fazendo maquiagem agora. Não estou sendo patrocinada. Que é... Na cor... Se você mora na Turquia. É o... Mavi Lips. Na cor... Vermelha. Então é isso. Ai meu Deus. Da Débora também. Gente. Vocês sabem o heroína da MAC. Que está todo mundo usando. Olha aqui. Finalmente comprei o meu... Roxinho. Que eu estava precisando de um batom roxinho. Que o meu negócio é só vermelho. Vocês já notaram. Finalmente comprei o meu roxinho. E comprei da Débora. Que é pigmento galor. Vamos ver o que isso vai dar. Não usei ainda. Não passei. Não testei. Olha aqui. Nada. Não passei nada. Não fiz nem swatch. Comprei baseado na cor. Estou doida para testar. Próximo vídeo eu faço com ele. Vamos ver. E... Que mais? Comprei esse... Esmalte que é gel. Que dá um efeito gel. Da Débora também. Ele dá um efeito gel. Eu não passei ainda. Não usei ainda. Tudo da Débora é muito grossinho, gente. É assim. É ridículo. Tudo da Débora é muito bem feito. Então é dessa cor aqui. Uma cor bem... Lavanda. Lilazinho. Vamos ver como é que fica. Depois que passa, né? Comprei esse vermelhinho. Da Maybelline também. Que tem um pouquinho de glitter. É esse aqui. É o Color Show que eu acho que tem muito aí no Brasil. A Maybelline eu acho que existe bastante aí no Brasil. Ele tem um pouquinho de shimmer. Eu não gosto de nada com shimmer, mas... Eu vou tentar. Estou tentando coisas novas. Estou tentando coisas novas. Agora vamos lá. Aqui eu falei com vocês que eu ia mostrar o iluminador. Esse iluminador eu tenho... Já desde quando eu estive no Brasil. Ele rende pra caramba. É da MAC. E eu... Iluminador... E hidratante... É a vida. É tudo. Quantas vezes eu gravo vídeo? Eu estou cansada. É de madrugada. Vocês mal notam. Eu fico imaginando. Gente, se esse povo soubesse... As olhas... As olhas... Tudo... Tudo... Tudo arregaçado. Entendeu? Está tudo muito machucado. Muito cansado. Mas... Um... Borrifadinho de iluminador. E um hidratante nível da vovó. Faz milagres. Então... Invistam no iluminador legal. Esse é o da MAC. Que eu gosto muito. Que é o... Stroke Liquid Lotion... Hidratante Luminous. Que é esse aqui. Está sujinho. Que eu já tenho aqui. Tenho usado bastante já. Desde fevereiro de 2014. Gente, olha o tanto que isso... Rende. Isso rende demais. Está muito bom. Para os dias menos glam. Está sujíssimo isso aqui. Porque eu uso bastante. Se você está com a... Com o orçamento mais apertado. Que faz o mesmo efeito. É esse aqui da L'Oreal. Esse da L'Oreal. Que é o... Ilumi Magique. Também borrifado. Um pouquinho, gente. Não é demais. Não vai nadar no negócio não. Vocês passam um pouquinho. Um pouquinho de hidratante. Terminou o banho. Assim que eu faço. Terminou. A pele ainda está um pouco úmida. E bem macia da água quente. O que vocês vão fazer? Saiu do banho. Borrifa isso aqui já com hidratante. E deixe isso secar. Você já vai se iluminar dessa maneira. É assim que eu me ilumino. É claro que depois. Se você quiser. Depois da maquiagem pronta. Dá uma... Né? Uma... Aqui e aqui. Claro. Mas eu... Um truquezinho que eu faço. Que eu gosto muito é. Iluminar assim que sair do banho. Passa o iluminador. Um pouquinho de hidratante. E já fica iluminada pro... Antes de fazer a maquiagem. Até pode se vestir. Faça tudo. Faça cabelo. Mas aqui já vai secar na sua pele. Sua pele já vai dar uma brilhada muito legal. Uma clareada muito legal. É isso. Eu acho que é isso pra pele. Agora é cabelo. Todo mundo falando. Seu cabelo tá tão bonito. Gente. Eu tô precisando de fazer raiz. Eu tô precisando de fazer o cabelo de novo. Eu vou falar pra vocês o que que eu tenho usado. Que eu descobri sem querer. Não foi dica do YouTube. Não foi dica de amiga. Isso aqui... É da Dove. E isso aqui é tudo. Isso é a vida toda. Por favor, comprem e me digam se dá legal pro cabelo de vocês. Eu vou falar o que que é meu cabelo também, né gente? Cada um tem um tipo de cabelo. Meu cabelo é fino. Não é muito fino. Mas é fino. É liso. E... É tingido. Então, esse é o meu tipo de cabelo. Então, de repente você tem cabelo mais crespo. Fininho demais. Aí não vai dar certo. Eu tenho um cabelo... Aqui. Vou mostrar pra vocês. É um cabelo fino. Mas não é muito fino. Igual o cabelo da minha irmã é muito fino. E ele não precisa de muita coisa também não, tá gente? Então, considerando os fatores, eu tenho esse Dove aqui que é muito bom. Como que eu uso isso? Depois que eu lavo, lavo com shampoo, condicionador. E depois o que que eu faço? Eu pego o cabelo, molhado ainda, sem pentear, sem pentear. Daqui pra baixo. Daqui pra baixo, tá? Então, daqui pra baixo. Você não vai querer fazer isso aqui não. Porque como eu falei, meu cabelo é liso. Então, eu não quero fazer meu cabelo... Eu não quero fazer meu cabelo oleoso aqui. Isso não é oleoso. De maneira nenhuma é um liquidozinho. Tipo um... Um spray mesmo. Um líquido. Mas eu faço daqui pra baixo. E isso dá o brilho do cabelo todo. Pra pentear é uma beleza. O cheirinho é uma delícia. Dove, né gente? Dove é tudo muito carinhoso. Ai, Dove é carinhoso demais. Então, não é um produto caro. Eu acho que também no Brasil a Dove dá pra comprar. Isso aqui é legal pra pentear e te dar aquele brilho. E como eu falei, daqui pra baixo. Eu não faço nada por aqui, não. E... Comprei também... Tem esse spray também. Eu geralmente compro spray de pegada 3 ou 2. Um não dá nada, né gente? Então, 2 ou 3. Que isso aqui é pra realmente anos 80, né gente? Quando é o cabelo armadão mesmo. Se você quiser fazer um cabelo mais armadão. Mas geralmente eu compro isso aqui. Não é sempre que eu uso spray. Hoje, por exemplo, eu não usei. Então, ele dá um cheirinho gostoso. Dá brilho no cabelo. Deixa os fiozinhos todos no lugar. E você não fica parecendo que você está usando uma peruca. Então, com a Dove eles me deram essa sacolinha. Que eu gostei muito. Com os pombinhos, com os Dove. E é isso. Agora... Ai gente, comprei roupinha também. Vou mostrar pra vocês. Um minuto. Comprei esta camisa. Quem mora na Turquia. Edição limitada de Istambul. Olha isso aqui. E olha a malha, olha. Então, é uma camiseta de Istambul da loja Mavi. Que é uma loja turca. Eu já falei que tecido aqui e textile aqui na Turquia é muito bom, né? Então, olha a camiseta de Istambul da Mavi. Que eu estou amando. Muito linda. Essa golinha está show também. Adoro golinha, sim. Muito show. Gostei. Gente, eu comprei uma blusa que eu não sei se eu gostei dela ou não. Vocês me digam. O que vocês acham? Olha isso aqui. Ela tem esse detalhe aqui. Eu não sei se eu vou gostar. É da Moodle. Eu acho que está bonito. Não sei. Vocês estão vendo que é um tecido bem legal também, olha. Tipo um linho bem fininho. Não sei o nome disso aqui, não. Deixa eu ver o nome desse tecido. Comprei por R$39,95. Ah, e a blusa de Istambul foi por R$39,90. Gente, eu comprei uma blusa que eu acho que está muito brega isso aqui. Eu acho que está muito brega. Porque de R$119,00 ela estava R$29,95. Eu tive que comprar, entendeu? Quase que tipo assim, ela estava gritando, me compre. Mas não sei. O que vocês acham? Eu acho que a cor combina. Por isso que eu comprei. Parece que tem uma... É tipo uma imitação de renda, né? Uma rendinha. Vamos ver. Não sei. Não sei. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem embaixo nos comentários. Com o maior prazer. Não sou expert de comprinhas de maquiagem e nada. Mas uma coisinha ou outra a gente entende, né? Principalmente para o pessoal de mais de 30. Então, eu responderei com prazer. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo da próxima vez que eu fizer comprinhas, eu mostro de novo. Mostro mais comprinhas pra você. Tô sempre comprando, mas nunca mostro. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu vou mostrar mais. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. Vou fazer um vídeo depois agradecendo vocês e falando sobre aquele assunto e as decisões que eu vou tomar, tá? Então, se você é novo no canal, dá uma assistida pra trás. Assista os vídeos, dois ou três vídeos anteriores que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, um grande beijo pra vocês, meninas e meninos. Um ótimo, ótimo dia e um ótimo final de semana pra vocês. Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.